se você sabia aqui fazendo um traço aqui meio arredondado descendo até aqui embaixo e aqui fechando assim e nessa parte de cima vamos fechar aqui também e subir aqui meio curvado e daqui até aqui fazendo uma curvinha também e aqui dentro agora adicionando um retângulo com três círculos na lateral aqui ó um dois três fazendo a espiral aqui como se fosse aqui e volta aqui ó ó e aqui adiciona um triângulo adicionando um triângulo é isso para essa parte agora vamos fazer um esboço aqui para a parte do cabelo e vamos adicionar umas formas de de ver ponte aguda não vê aqui não vê aqui outro aqui seguindo sempre essa forma que a gente fez para o volume do cabelo aqui até aqui e agora é só apagar a parte do esboço que não sei não serve mais para nada e aqui faz é fazer um traço até essa parte aqui formando esse ver ponte aguda e fazer um esboço aqui para o orelha e vou detalhar olha que fácil e pronto aqui eu vou fazer um esboço com essa forma para o olho e depois adicionando os detalhes aqui embaixo só um tracinho e um meio círculo aqui para a parte de dentro um pequenininho aqui e um para o brilho aqui outro traço para o brilho e aqui três traço que ele tem na lateral do rosto fazer três vezes aqui um dois três e um tracinho aqui para o pescoço agora é só adicionar a gola da roupa fazendo ondas aqui e é isso que o vídeo de hoje assim você consegue fazer um narutinho super simples e fácil um detalhe aqui ó que a gente vai fazer dois tracinho dois um traço curvado até aqui em cima e outro aqui e tá pronto desenho é isso o vídeo de hoje se gostou deixa um like não esquece de comentar uma sugestão para o próximo vídeo fui e aí